Eu fui agricultora e nunca liguei isso. E tinha uma vizinha que me dizia, quando eu falava, e sonhava tatas. Ai, que agora é a lua cheia! Ai, que agora é a lua nova! Ai, Matias, que eu comeia na terra! Olha, é na lua cheia? As sementeiras diz que eram com a areia. Era, era. Na lua nova, era só para prova, mas não era boa maré. No quarto minguante, semeia para diante, que é a altura de depois escolher com fartura. O outro ia, que ia acolá para o monte de cima, posto no alto pinheiro, para ver à meia-noite no Natal. Espera, mas que lado ficava o vento? Para que lado ficava o vento, se estivesse, aqui dizemos, de baixo, do lado ali. De baixo. E de cima, norte, é dali. Então, se estivesse ali, ia puxar o ano, todo o ano, a... Dali. Dali. E se estivesse, ao contrário. Dali. 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 Dali.